Você é daqueles que vive brigando com a balança, que fica naquela batalha? Você sabia que agora os médicos estão usando um teste? É um teste de intolerância a alimentos para auxiliar no tratamento para perda de peso. Com o teste, o paciente elimina os alimentos que não fazem bem para o organismo. Parece que saiu uma nova tendência. Dá uma olhada aí. Que a dificuldade de emagrecimento está relacionada ao que você come, disso todo mundo sabe. O desafio é eliminar o que afeta diretamente a perda de peso em cada pessoa. Mas o que muita gente não se dá conta é que o organismo pode ser intolerante a uma série de alimentos. Isso prejudica ainda mais o resultado da sua dieta. E esses alimentos só podem ser identificados através de testes de laboratório. A intolerância alimentar é uma reação imunológica para alimentos e aditivos alimentares que o paciente acaba produzindo anticorpos contra aquele determinado alimento. Isso acaba dificultando o processo de absorção dos outros nutrientes. O exame é simples. O sangue é coletado e pode testar até 216 tipos de alimentos. Depois de fazer várias dietas, Carolina percebeu que não está mais obtendo o resultado esperado. E acredita que o teste vai ajudá-la a descobrir o que está errado em todo esse processo. Eu sentia desconforto com alguns alimentos, mas não tinha certeza se tinha intolerância ou não. Então eu resolvi checar para ver que alimentos eu tenho intolerância e como a gente vai seguir a minha dieta a partir de agora. Jéssica mudou totalmente o cardápio. Essa primeira parte aqui, você pode comer ou não? Nada disso. Nenhum tipo de queijo derivado de leite já começa a me fazer mal. Das saladas, eu posso comer tudo, na verdade, de salada. Só não posso comer o vegetal shimeji que às vezes tem no meio da salada, então eu já tenho que retirar isso também. Eu fazia o meu prato, comia assim na dieta, né? E logo que eu já levantava da mesa, eu já levantava com dor, já levantava com a barriga, com distensão abdominal, sabe? Eu ia geralmente para a academia depois, fazer exercício com a barriga para baixo, não dava por causa que eu sentia muita dor mesmo da distensão que me dava. Nas fotos é possível notar a diferença no corpo depois que ela iniciou o tratamento. A partir do momento que a gente identifica quais são os alimentos, a gente pede para o paciente eliminar aqueles alimentos da dieta dele. Em torno de uma semana, o paciente já vê melhora dos sintomas. A gente acaba complementando aqueles alimentos que o paciente tem intolerância com suplementos alimentares, com vitaminas. É diferente, Claudinho. Tu come muito, Claudinho. Você bota muita manteiga no pão. Ele come manteiga com pão, né? Pão com manteiga.